RKA4JL Oi, gente! Nesta aula, nós vamos falar sobre o uso ético das redes sociais. Curtir, compartilhar, encaminhar, salvar para ver depois, postar, enviar, reagir, comentar. Todas essas são ações que estão disponíveis na internet, que nós podemos fazer a todo momento e que estão ligadas a uma das principais características da rede. Mais do que qualquer outra mídia, na internet, a alternância de papéis é muito rápida. Quando você está lendo uma notícia num jornal físico, por exemplo, você é apenas um leitor do jornal. Já na internet, você rapidamente pode, de leitor ou leitora, se tornar comentarista ao postar sua opinião na seção de comentários. Em seguida, você pode se transformar em produtor ou disseminador de conteúdos, pegando uma elaboração sua, um pensamento, uma imagem, uma piada, um vídeo, um áudio, uma ideia, enfim, uma opinião que você teve ao ler aquela notícia e postar no seu perfil na sua rede social favorita. Na internet, nós somos, ao mesmo tempo, leitores, disseminadores e produtores de conteúdo. A plasticidade da rede coloca nas nossas mãos uma gama enorme de possibilidades do que fazer, porque a gente pode entrar em contato e se relacionar com uma infinidade de pessoas e organizações. A gente pode se divertir, a gente pode se informar, a gente pode aprender, a gente pode jogar, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode namorar, a gente pode defender as nossas ideias, a gente pode entrar em contato com ideias que a gente não conhece. E a internet nos permite fazer tudo isso em vários gêneros diferentes. De texto, a gente pode pensar desde a notícia de jornal até a mensagem, passando pelo textão e pelo desabafo pessoal. De imagem, tem os diversos gêneros de fotografia, de desenho, de imagem, e tem até a combinação de imagem e texto. De vídeo, a gente tem produções audiovisuais, com vídeos de todos os tamanhos e propostas, e até o GIF, uma pequena imagem animada e sem som. De áudio, a gente tem as mensagens pessoais, os podcasts, e também tem aquelas formas que atravessam os vários gêneros, como a pegadinha. E disso tudo, aquilo que alcança milhares, às vezes milhões de pessoas em um espaço muito curto de tempo, a gente chama de meme. Por todas essas características, pela capacidade que a gente dá aos conteúdos de eles se espalharem, pelo nosso papel de leitores, divulgadores e produtores, é preciso ter uma postura ativa, crítica e atenta para que nossa atuação nas redes seja ética. Como assim ética? Ética está relacionada a agir de maneira correta em uma sociedade que é complexa e plural. Isso é, agir buscando sempre o que é melhor para nossa vida comum, respeitando os direitos e as individualidades de todos. Por que é preciso manter uma postura ativa, atenta e crítica? Porque, por diversos motivos, nem todo o conteúdo que está na internet foi produzido seguindo esses mesmos princípios. E porque nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pelos conteúdos que apoiamos, disseminamos e produzimos. É fácil imaginar alguns comportamentos que ferem uso ético nas redes. Desrespeitos intencionais, xingamentos, organizar grupos para atacar um indivíduo. Do nosso lado, é preciso apenas uma postura ativa para evitarmos cair nesse tipo de ação. Respirar fundo quando estivermos de cabeça quente, contar até 10 antes de enviar uma resposta desnecessária, fechar a janela diante de uma provocação, por exemplo. Mas existem também conteúdos que exigem de nós atenção e criticidade, como as notícias falsas e os discursos de ódio. Esses conteúdos são problemáticos porque eles se apoiam sobre os nossos gostos e opiniões para disseminar mentiras, prejudicar indivíduos e grupos e até enterrar o funcionamento de alguns processos da sociedade. É preciso uma postura atenta e crítica porque, muitas vezes, notícias falsas e discursos de ódio se apoiam sobre nossos gostos, preferências e opiniões. E qual a diferença entre opiniões válidas e discurso de ódio? Todo mundo tem direito à sua opinião e a discordar de outras opiniões. Deixar uma mensagem respeitosa, dizendo que não concorda com determinado conteúdo e por quais motivos, é uma conduta perfeitamente aceitável e é algo que pode ser incentivado quando levar ao convívio saudável de pessoas com opiniões diversas. Fica, inclusive, mais fácil identificar discursos problemáticos quando estamos em contato com opiniões diferentes das nossas. O que ninguém tem direito é de defender o fim dos direitos de outros nem de espalhar mentiras. Quando um discurso abandona a discordância respeitosa e passa a defender a supressão de direitos, o fim de liberdades democráticas básicas, a superioridade de um grupo social sobre os demais ou a inferioridade de um grupo em relação aos outros, a violência contra minorias ou contra quem pensa diferente, a perseguição de grupos sociais historicamente desfavorecidos ou de adversários políticos. Enfim, quando nos deparamos com textos nesse sentido, cruzamos a linha da opinião e entramos no campo do discurso de ódio. Assim, é preciso manter uma postura atenta e crítica. Não só porque no Brasil discurso de ódio é crime e podemos ser responsabilizados por aquilo que curtimos, compartilhamos e produzimos, mas também que abandonar e esvaziar os discursos de ódio. Usar de maneira ética as redes sociais é a melhor maneira de continuar aproveitando a internet e suas possibilidades. Essa foi a aula sobre o uso ético das redes sociais. Tchau e até a próxima aula!